Sabíamos claramente que hoje para competirmos e para conseguirmos um bom resultado teríamos que estar no nosso melhor nível, no nosso melhor nível. Temos que entender muito bem o adversário, o adversário que joga em Lusão com muita gente por dentro, o espaço normalmente está do lado contrário, portanto isto foi claramente, eram claramente as ideias, ligar bem corredores, encontrar, chamá-los de um lado, encontrar o espaço do lado contrário e nós tivemos, surpreendentemente, porque noutros jogos conseguimos fazer isso com alguma facilidade, hoje parece-me aquilo que aconteceu durante a primeira parte, apesar de termos, eu acho que competimos, não foi uma primeira parte em que o Flamengo conseguiu superiorizar-se, foi o jogo competitivo, em que conseguimos pressioná-los, sem bola conseguimos pressioná-los, não os deixamos colocar, expressar muita da qualidade que têm, não há dúvida nenhuma, numa equipa perigosíssima em transição, quando o jogo parte então ainda se torna mais perigosa, mas o espaço havia sempre do lado contrário, isso é que me irritou quase toda a primeira parte, porque, a pedir-lhes, porque o espaço, muitas vezes a bola está do lado contrário e eu estou ali, e eu estou ali no corredor e estou a ver claramente que o espaço está completamente aberto para se rodar o jogo, para se ligar os corredores e não o fizemos, não o fizemos, insistíamos no corredor da bola e o jogo tornou-se um bocadinho um jogo de ganha-perda, perda-ganha, pronto, e foi um bocadinho até o golo do Flamengo a acabar a primeira parte. Eu acho que o golo foi uma pancada forte, numa bola aparentemente controlada, em que devíamos ter tido outro tipo de decisão, mas aquela foi a decisão, e este jogo, isto é um jogo feito de detalhes, o primeiro detalhe, a primeira vez que eles têm uma verdadeira oportunidade, conseguem fazer aquele golo.